Todo homem que é vaqueiro vai pro campo vaquejar Mas nem todos tem destino de trabalhar Eu me agarro na viola e a viola em mim Meu destino, minha gente, meu destino é assim Senhor, mostro que despacho que mandaram me chamar Pra cantar na Vila Nova, ai, adeus, sabia Senhor, mostro que despacho que mandaram me chamar Pra cantar na Vila Nova, ai, adeus, sabia Um amor longe do outro gera sempre uma cantiga Mas nem todos tem história que se diga Eu me agarro na viola e a viola em mim Cada cor com sua sorte, pois o mundo é assim Senhor, mostro que despacho que mandaram me chamar Pra cantar na Vila Nova, ai, adeus, sabia Senhor, mostro que despacho que mandaram me chamar Pra cantar na Vila Nova, ai, adeus, sabia Lua Nova, atrovejada Tem três dias de molhada Se no quarto continua Molha a lua Eu me agarro na viola e a viola em mim Meus amigos vão-me embora Meu destino é assim Senhor, mostro que despacho que mandaram me chamar Pra cantar na Vila Nova, ai, adeus, sabia Senhor, mostro que despacho que mandaram me chamar Pra cantar na Vila Nova, ai, adeus, sabia Eu me agarro na Vila Nova, ai, adeus, sabia Eu me agarro na Vila Nova, ai, adeus, sabia Eu me agarro na Vila Nova, ai, adeus, sabia